Presidenta, eu convoco, convido o senador Cristóvão Buarque a fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Presidenta Dilma, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-la por vir aqui. Não porque é um gesto de coragem, porque a senhora não precisa demonstrar coragem pela vida que a senhora teve, mas sim pela demonstração de respeito ao Parlamento, com a sua presença aqui, respondendo as perguntas. Respeito tão grande que, a meu ver, aumenta o respeito do Parlamento e diminui a narrativa de golpe, na medida que a senhora nos respeita aqui. Eu lamento que tenha demorado tanto, não só vir, mas ouvir um pouco mais. Quantas vezes é que, em 2012, 2013, eu e outros fizemos análise da situação econômica, alertamos, publicamos, não houve nenhuma volta do que a gente falava. Quando fizemos uma audiência sobre contabilidade criativa, e que ficou claro ali que haveria pedaladas, o nome não era esse ainda, nenhum impacto houve, quando o ano passado, em agosto, com mais cinco senadores, estivemos com a senhora, lhe dissemos que o impeachment seria uma coisa ruim para o Brasil, mas que a continuação do seu governo como estava levaria a isso, e lhe sugerimos uma conversa com um grupo de senadores, lembro que o número era 15, que não faziam parte do fla-flu para que construíssemos um caminho que evitasse chegar a isso. E a senhora, com tanta gentileza, não recebeu, conversou, a gente achava que até isso morreu também, não sei o que é que houve. Eu lamento que a gente não tenha feito isso antes, mas parabenizo a senhora por estar aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. Quais foram as qualidades do senhor Temer para a senhora escolhê-lo candidato a vice-presidente em 2010? E o que é que ele teve de tão bom que, quatro anos depois, a senhora repetiu o nome dele como seu companheiro de chapa? E agora, ao votarmos o impeachment ou não, estamos escolhendo entre a senhora ou o Temer, que a senhora escolheu duas vezes. Quais foram as qualidades que levaram a senhora a colocar agora em nossas mãos a possibilidade de ter o presidente Temer? Obrigado, senador. Cristóvão Buarque, senhora presidente, com a palavra. Muito obrigada, senador, Cristóvão Buarque, por permitir, mais uma vez, que eu faça, eu acho, uma análise mais correta e profunda sobre a questão do centro democrático. Senador, eu acredito que no Brasil o centro democrático, como eu estava dizendo agora há pouco, ele é fundamental, fundamental para que nós tivéssemos as conquistas democráticas que tivemos. Mas não só as conquistas democráticas, para que nós pudéssemos ter uma governabilidade estável no Brasil. Esse centro democrático que vem do MDB e que teve, como eu disse há pouco, no deputado Ulisses Guimarães, a sua maior referência, mas não só ele, tantos outros que militaram em todo esse processo e construíram com força a nossa Constituição cidadã, que viabilizaram os governos que se seguiram. Esse centro democrático, ele sofreu, num segundo momento do meu mandato, uma alteração profunda, deixando de ser democrático e se transformando num centro. O deputado federal, Michel Temer, foi escolhido para ser meu vice-presidente, porque supunhamos que ele era integrante desse centro democrático, progressista, transformador. Por isso, ele foi convidado. Nós acreditávamos que ele representava o que havia de melhor no PMDB. Senhor senador, eu não sei dizer quando isso começou a mudar, mas o certo é que começou a mudar. Quando, ao ser gravado, o senador Jucá disse que Michel é Cunha, eu falei há pouco, Michel é Temer, mas não, é Michel é Cunha, foi o que ele disse. Ele queria dizer o quê? Michel Temer integra o grupo do deputado Eduardo Cunha. Esse foi um processo que talvez comece no final do meu governo, mas se intensifica de forma acelerada no meu segundo mandato. Quando o centro democrático deixa de ser um centro progressista e passa a ser um centro golpista e conspirador, esse é um processo que tem um líder. Eu acredito que o senhor Michel Temer seja um coadjuvante. Acho que o líder é o senhor Eduardo Cunha, ou era até então o senhor Eduardo Cunha. Não tenho dúvida disso. Por isso, senador, lamento muito que eu tenha, através dos meus gestos, construído esta hipótese de ter um vice que representasse um centro democrático que sempre, até então, tinha dado governabilidade ao país. O presidente Fernando Henrique Cardoso teve esse centro como um dos fatores da governabilidade do seu governo. O presidente Lula teve os PMDB do Senado no seu primeiro mandato e depois estruturou essa coalizão com o centro democrático do PMDB, até então democrático. No meu primeiro mandato, esse processo continuou, mas ele se alterou ao longo do tempo. O surgimento e a hegemonia do Eduardo Cunha foi algo muito grave. Quero dizer ao senhor que eu respeito todos aqueles do PMDB que lutaram sempre pela democracia. Respeito a tradição de luta do PMDB e acho que qualquer um de nós que desconhecer a trajetória, a importante trajetória de construção democrática, econômica e política que o PMDB teve no país ao longo da história, se equivoca. Agora, este não é um processo que teve continuidade nos tempos recentes. E este impeachment é fruto disso. Muito obrigado, senador. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente senador João Capiberib. Pois não? Pela ordem? Sim. Antecimento. Eu tenho percebido que, embora muito discretamente, o eminente advogado, o doutor Eduardo Cardoso, competentemente, tem instruído a Ré. E nós estamos aqui para ouvi-la. Ele a gente já ouviu bastante. Então, eu queria que a vossa excelência... Por favor, por favor. Eu estou extremamente atento aqui, acompanhando tudo. Não há... Sua Excelência, a presidente, tem feito o seu depoimento com a forma mais espontânea possível. Todos têm acompanhado, respondendo com muita precisão aquilo que lhe é perguntado. Portanto, não tenho visto, não tenho constatado nenhuma influência do doutor José Eduardo Cardoso que possa ter deturpado qualquer pronunciamento da senhora presidenta. Vamos, então, continuar os nossos trabalhos, concedendo a palavra ao senador João Capiberib.